Abertura 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 Olha, vamos lá. Vamos lá, coce. Vamos lá, coce. Vai trabalhar já coce. Uma coisa que vai fazer no fundo da primeira de eu. Vamos lá, coce. Bora, Century. Ei, ei, claro. Ei,没有 aí. Ei, meu amigo, tá aí. Tá lá, tio, mas não tem. Está lá assim, ó. Tá lá assim, ó. Isso, vamo! Vamo, aí! Jove, ai, ela não tiver aí, ó. Isso aí, sacando lá e pra baixo. Isso aí, isso aí. Boa. Boa. Boa, né cara. Isso aí, pra trás, pra trás. Boa. Faz a doba extra, né cara. Bota pra fora, bota pra fora. Não deixa ele te tomar pra cima do lado. Ele vai conseguir nos tomar pra cima do lado, né cara. Isso aí, faz a base. Boa. Boa, boa. Aí, ó, ele lavou, ele lavou o laço. Boa. Vamos soltar, vamos soltar. Ei, corre pro outro lado. Ei. Se afora, trabalha no lado. Se afora, trabalha no lado. Se afora, vai botar pra dentro. Ó. Não, não. Aí, lá, ali. Aí, largou, lá, o laço. Largou o laço. Põe o laço. Põe o laço, né cara. Põe o laço. Põe o laço. Aí, ó. Isso, tinha barro do meio. Segura. Tinha barro do meio aí. Tinha barro do meio aí. Tinha barro do meio aí. Abra o salto. Tinha barro do meio aí. Vamos. Vai aí, ó. Aí, ó. Saiu o laço. Saiu o laço. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Boa, boa, paladinho. Vai, Gabriel. Para o lado, para o lado, para o lado. Para o lado, para o lado, para o lado. Listo, listo, listo. Listo é o quadril dele, Samuel. Boa. Vai funcionando. Vai cansando a pegada aí, ó. Fica aí, fica aí. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel. Troca a pegada. Vai, Gabriel. Gabriel, dá ali. Dá ali. Na faixa. Dá ali, Gabriel. Dá ali, Gabriel. É pra andar. Pede aí, Daniel. Pede esse prazer, Daniel. Vai, Gabriel. Pega a pegada do seu. 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 Pega a pegada, Gabriel. Pega a peça. Não, não perde. Não perde essa posição, Gabriel! Não perde essa posição, Gabriel! Não vem! Vai buscar a faixa, Pierre! Vai buscar a faixa! Vai buscar a faixa, Pierre! Vai buscar a faixa! Vai buscar a faixa! Já ouviu a perder! Vai buscar a faixa! Tira sua perna! Pega! Cinco minutos! Tira sua perna! Mas tem vontade da locomplata? Tem vontade da locomplata? A bola de duas costas! O da aba e não dá as costas! Aí! Vai para o braço! Tem vontade a locomplata! Tem vontade de locomplata! Tem vontade de locomplata, tudo bem! Vai! Vai, vai, vai! Passa agora! Não tem, não tem Ele vai querer brigar e vai se expor Vai se expor Tem que brigar São dois pontos, Gabriel Só vai ficar falando agora Mais um minuto, Samuel Abaixa a perna dele Abaixa a perna Tem que fazer mais footwork Dá um footwork E passando, minando, minando Isso aí, isso aí É um minuto de alta, o TJ já deve tá aí Não tem valer nada pra ele Não tem valer nada pra ele Não tem valer nada pra ele Vou tocar jogar aí, senão ele não vai querer jogar Porque, eu quero dizer, meu parto Onde está aí Amiguites 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 Voz Aiva Kalo Vá Kalo Vá Boa né vai, isso aí Boa amor, continuando minha função Deu 3 minutos aí 3 minutos, sempre pegada de taça Aí, 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 isso Amassa, amassa, amassa 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 Bora quebrar a pegada dele E vai pegar as suas varas Boa Boa Vai de novo Boa Boa A gente tá vando A gente tá vando Vai, vai, vai Boa Vamos, tá certo Vamos, tá certo Vamos, tá certo Amass, amass Bora, vai Pula pra cima, pula pra cima Vamos Vamos A gente tá vando Aí Vem com a cabeça um minuto e meio um minuto e meio tem que escondir agora um minuto 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 um minuto